Música Hashtag moda sem freio papai, mudando de visual de novo, nada com personagens pra fazer a gente ter coragem de fazer o que nunca fizemos. E eu vou contar pra vocês, só pra vocês. Estava desesperada de vontade de fazer essa louca, essas troças de cabelo. Vocês não sabem de nada, vocês vão ver o tanto de peso que eu vou fazer. Esse cabelo aqui, essa franja é pinto. Porque a mina é muito distante da minha realidade. E é difícil, né? A gente tem que se conectar com a realidade, com tudo. Tô até mudando o meu jeito de vestir. Olha aqui, ó, eu de bote. Largar meus vestidinhos românticos, com o bordadinho, tudo pra lá. Tem alguma inspiração, referência? A garota com a tatuagem de dragão, Runei Mara. Deus! E eu não tava me achando, né? É difícil, né? É demais. Daí eu fiquei, meu Deus, alguma coisa eu tenho que fazer. Essa franja, eu não sei se ela vai me levar. Daí eu olhando assim pro espelho. Daí eu fui nela, me lembrei dela. Quando eu me dei conta, ela não tinha sobrancelha, eu passei corretivo na hora. Eu falei, é isso. É isso. Achei ela. Não tem sobrancelha. Aí fez todo sentido. Até fez o outro, eu acordo com o apago, só pra ficar olhando e achando, sabe? Olha que descolorido aí. Muito legal. E aí eu na lente da câmera. Falando em cabelo, você já deu seu like? Tô contando só pra vocês o que estou fazendo. Acho bom você dar seu like. Não deixe de se inscrever, amorzinho. Se inscreve, que eu tô doida pra comer picanha, linguiça, pra tomar chope com vocês. Mas vocês ficam de preguiça, daí não vai ter o churras. Então se inscreve logo. A gente não sai desses 178 mil, gente. Vamos! Toma atento! Eu tava vendo ontem umas fotos das atrizes carecas, assim. Pô, fica demais. E eu tô bem na idade de fazer isso. Não dá pra você ficar careca com 60 anos, né? Você concorda? Dá, dá. Quer dizer, dá, dá. Mas assim, dá depois de ter cruzado a, sabe? A Charlize no Mad Max. Fala. Gente, tem aquela maquiagem. Sensacional. É, eu pensei em fazer isso, não. Quando acabar, bzzz. Você já teve cabelo curtinho, curtinho? Já. Mas, é, curtinho. Mas assim, quando eu fiz pequeno príncipe, eu cortei, bati a nuca e o fio ficou mais compridinho em cima, sabe? E vocês têm cabelo branco? Muito. Eu comecei agora, que ele escureceu o cabelo, eu vejo. Eu arranco, ó. Tá nem aí? Eu, quando é louro, a gente não vê, né? Agora morena, papai, os branquinhos, aparecem. Eu lembro na próxima, eu vou te ver. Arranco mesmo. Outro dia, vieram me falar, ai, não arranca que vai nascer várias. Eu falei, ai, que nem se você apontar pra estrela, vai nascer uma roupa com o seu dedo. Para, vai. Eu também. Aliás, eu preciso saber alguma coisa que não seja porque eu sou mala de verdade. O que eu sou mala de verdade é que tem que gostar, mas você denota. O que eu sou mala de verdade é que eu sou mala de verdade é que eu sou mala de verdade. Só pra manhã ficar suja. O almoço de família que eu vou fazer, sabe? Tá vendo? Tá vendo? O almoço de família ali do baixo Augusto. Ai, meu Deus. Essa é aquela parte do processo. A gente tá escurecendo o cabelo. Primeiro a gente escureceu as partes mais claras. Agora a gente tá dando uma cor mais uniforme pra ele todo. Porque essa moça não pega sol, né? O cabelo dela não tem luz e reflexos. Essa composição foi você junto com eles? Foi ideia tua? Como foi? Olha, a gente sabia que ela não podia ter a minha carga de Zona Sul, né? Menina que tem piscina em casa. Daí eu falei, bom, gente, e assim, as pessoas, é engraçado. As pessoas ficam sempre com o dedo de falar, eu acho que, sei lá, se é a maioria das atrizes. E depois, o que você faz da tua vida, né? Como é que você vive depois com uma franja feia, com o cabelo mal cortado, com a sobrancelha descolorida? Então eu falei, vem cá, vamos cortar uma franja dessas curtas, dessas franjas esquisitas que agora tem, que é meio moderno. Daí todo mundo pirou. Ai, você corta? Você corta? Mas e depois? Eu falei, gente, depois foda-se, tá? Depois eu me vi. Eu sou casada, eu tenho filho, me sinto linda de qualquer jeito, preocupa comigo não. Daí começou com a franja. Daí eu fiquei, seria na lata, assim. Tem que ter alguma coisa a mais. Daí fui, lembrei da menina que eu sou apaixonada pela Rooney Mara e nesse filme ela tá muito pica. Daí entrei nas fotos dela e comecei a olhar. Só que o cabelo dela é muito feito, cinema hollywoodiano, né? Deve demorar 40 anos pra fazer cada... Porque ela tem um cabelo curto de um lado, comprido do outro, mas eles toxem, eles fazem como se fossem uns dreads no cabelo, faz uns moicanos. Enfim, cabelo de mentira, não dava ter esse cabelo. Foi quando eu me dei conta que ela não tem sobrancelha. Cara, será que é isso? Daí eu passei o corretivo na sobrancelha e falei, ah, agora sim. Tenho que tirar minha sobrancelha, que daí dá uma estranheza, né? E aí, daí eu falei, daí ninguém viu que eu tava animada. Eu falei da sobrancelha, a franjinha, eles que falaram de escurecer. Andou bem. É, eles meio com o dedo e eu pé na porta. E é isso, eu tô querendo cortar curto depois, eu quero cortar fixo, ó, depois. Quando eu descolori o cabelo pra fazer a lice, eu descolori a sobrancelha também. Eu achava o máximo, eu me olhava no espelho e falava que eu me sentia uma sueca. Mas é aquela coisa, né? Você tem que acordar, passar um bondo, um blush e um rímel, senão você fica parecendo um capeta. O bifão, ele tá mais curioso do que eu. Lógico, né? Ele que vai ter que encarar todo dia. Tá ótimo. É o que você queria. É assim mesmo. É assim mesmo. Não, não, não tem, gente. O cabelo tá branco, eu tô descendo o Cid Moreira. Tá vermelho por causa da fricção. Passa um pouquinho esse pepão, ou não? Gente, yurra. É fofo num grau que ele até cuida da gente. Tinha que ficar esquisito, mas não sei se então. Acho que é porque eu tô bronzeada mesmo. Vou ter que tomar banho de lua agora. Essa é uma dentre as inúmeras vantagens de ser atriz. É a gente poder ser várias pessoas dentro de uma mesma vida. Quando que eu imaginei que eu fosse ter essa cara? Agora, posso contar pra vocês? Eu tô muito feliz. Porque de me olhar assim no espelho, eu já consigo começar a namorar a Mina, que é minha nova personagem. E vocês não vão perder, hein? Acho que 2019, maior do que o mundo. Gostaram? Não esquece de deixar aí embaixo nos comentários do YouTube o que mais vocês querem me ver fazendo. Beijo e até o próximo vlog.